Fala, taraca! E nesse vídeo a gente vai falar sobre aquele socão direto que vem bem na cara do investidor, mas é um soco já esperado, infelizmente, né? A gente sempre tá ouvindo falar sobre essa tal reforma tributária e agora, de fato, ela tá andando e isso deve acontecer. A parte boa, entre aspas, é que a gente relativamente tava já esperando esse socão, mas a parte ruim é que qualquer tributação é horrível pra nós, né? Porque aí o governo pega o nosso dinheiro e faz o que bem entender e normalmente o governo é um mau alocador de dinheiro. Então vamos saber aqui quais ações vão ser mais afetadas e quais vão ser também os setores que mais vão ser impactados e os que menos vão ser impactados. Entender também a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio, que esse instrumento aqui que fazia com que o acionista, mesmo minoritário como nós, recebêssemos mais dinheiro. Então abre esse olho aí e vamos pro Vral. É, Taracão, e como todo mundo já deve ter ouvido falar, a reforma tributária tá passando e deve passar bem rapidinho, porque o pessoal tá empurrando. Normalmente, quando as coisas são feitas às pressas, o bagulho não sai tão bom assim pra nós, porque nós aqui, os meros mortais do lado de cada política, a gente sempre sofre com a decisão dos políticos, Brasil. E quando é empurrada a pressa, parece que eles vão ter algum tipo de vantagemzinha safada ali na frente. Não dá pra saber qual vai ser, obviamente, ainda mais que a gente sempre espera o pior. E começar a gente já vai falando sobre o fim do juros sobre capital próprio, que foi um instrumento, mas já boticava. Criado em 1995, já prevendo a extinção dos dividendos, que iria acontecer no próximo ano. E pro Tanaka, que não sabe, os dividendos já foram tributados aqui no Brasil, sim. E acabou isso em 1996. E aí o juros sobre capital próprio entrou no lugar pra poder ali, né, dar um sambarilovezinho e o acionista do outro lado poder receber um pouquinho mais de dinheiro do outro lado. Então, Brasil, agora com essa nova reforma, é bem provável que o juros sobre capital próprio vá ser extinto. Haddad já deu uma criticada pesada nesse instrumento. E a gente tem que pensar num instrumento pro acionista ganhar mais. Não em nós, meros mortais, né, que recebemos só a crerinha, a fagulhazinha. Sem pensar num diretor que recebe dividendo, num acionista grande que recebe dividendo, de fato, que ajudou a construir a empresa, né. Não nós compramos e vendendo, feito uma vaca doida no secundário. Os caras lá de trás, estão os donos mesmo, empresas de família, inclusive, vou adiantar uma aqui, podem sofrer mais nesse tacaracatica, viu. E aí o que acontece, Brasil, é exatamente isso. Então os caras fizeram instrumento pra eles poderem receber mais dinheiro no final do dia. E isso é totalmente legal. E aí agora, tá por fim dar. Então vamos pegar uma conta aqui. Imaginar que nós, besta aqui, somos donos de uma fábrica de bolo. Eu e o Tanaka, o Tanaka e o Tanaquinha aqui. Os dois são proprietários de uma fábrica de bolo. Nós temos como objetivo vender 100 bolos por R$10,00. Então, no fim do mês, a gente vai receber ali, pelo menos, uns milzão. Só que desses milzão, R$500,00 entraram como despesa. E até aqui, a conta é exatamente igual. Tanto pra empresa que distribui dividendo, quanto pra empresa que distribui juros sobre capital próprio. E a gente tem essa divisão agora. Quem vai receber só dividendos, que a gente começa a olhar a conta, que é basicamente, a gente tem um lucro bruto, depois dos R$500,00 de despesa, né? Que a gente teve suprimentos, energia e todos os tacaracaticas. Depois a gente tem ainda sobre esses R$500,00 que sobraram. O imposto de renda, que a gente pode chutar aí de 20%. Então vão ser 20% de R$500,00 que vão ser R$100,00. Então o nosso lucro líquido, no final, foram R$400,00. E se nós, está na tia, você fala, mano, vamos pegar os dividendos pra nós aqui inteiro. E aí, limpar o caixa, cada um fica com R$200,00. Esse é o caso de dividendos. E aí a gente pode olhar o outro caso, que é o juros sobre capital próprio. Eu fiz esse desenho em bem-besco pra vocês aí entenderem, porque eu demorei muito tempo pra entender esse movimento. Que o juros sobre capital próprio, basicamente, ele entra entre o lucro depois da despesa e o imposto. Então a gente vai ter o lucro bruto, teoricamente, né? A gente vai ter as despesas. Depois das despesas, a gente vai ter o juros sobre capital próprio. E depois só o imposto de renda. E depois a gente vai saber quanto foi o nosso lucro líquido. Então o que a gente vai fazer? Supondo que R$1.000,00 foram o nosso lucro bruto. Depois a gente teve as despesas de R$500,00. E a gente tem ali R$500,00. Desses R$500,00, a gente vai pensar em uma distribuição também de mais ou menos R$200,00. Pra cara, tá na quinha no final da conta, tá bom? Então a gente vai chutar que recebeu cada um R$100,00 de juros sobre capital próprio. Então a gente tira ali dos R$500,00. A gente tira R$200,00 do juros sobre capital próprio. E depois a gente faz o quebrado. Vai sobrar R$300,00, certo? Depois a gente faz sobre R$300,00 o imposto. Então a gente tem que entender aqui que pra que serve o juros sobre capital próprio? Pra diminuir a base que vai ser tributada. Então entra como despesa e a gente tem uma base menor. Ao invés dos R$500,00 inicialmente que foram tributados, aqui vai ser sobre R$300,00. E a gente tem que R$300,00, 20% também vão ser R$60,00. Leais, a gente tira os R$60,00 dos R$500,00 inicialmente. E a gente tem aqui um lucro líquido de R$440,00. Só que desses R$440,00, a gente vai tirar R$100,00 pra cada um dividendo. Então tirou R$200,00, R$100,00 pra cada um dividendo. E aqui a gente vai tirar também o juros sobre capital próprio. A gente falou que inicialmente eram R$100,00. Só que o juros sobre capital próprio, ele também é tributado. Só que em 15%, então tira de R$100,00 os 15%, vão sobrar R$85,00. Somando R$100,00 de dividendos mais R$85,00 de juros sobre capital próprio, a gente tem R$185,00 pra cada tanacinha. E aí a gente pega R$185,00 mais R$185,00. Essa brincadeira vai dar exatamente R$370,00. E aí a gente tem a grande diferença. Olha aqui, sobrou R$440,00 do lucro líquido. E agora a gente tem ali de dividendo, distribuição, R$370,00. Então vai sobrar pra firma ainda a diferença entre R$440,00 e R$370,00, que vão dar R$70,00 pra firma ainda. Então era um ótimo jeito de conseguir distribuir e também acabar retendo um pouquinho pra firma continuar crescendo. Então a gente tinha um ótimo instrumento, sim, apesar de ser uma outra jabuticaba. E com essa nova tributação, talvez surjam outras jabuticabas que a gente ainda não conhece. E aí se a gente olhar aqui nesse lado, quem vai sofrer com juros capital próprio, ou com o fim do juros sobre capital próprio? Principalmente os bancos. A gente pega, tem bancos, infelizmente, que é o ABCB desde 2008, por exemplo, ele só distribui juros sobre capital próprio. A gente tem o Banrisul, que também distribui quase tudo com juros sobre capital próprio. O Banco do Brasil é exatamente igual. Bradesco também. BBS é também. Então todas essas vão sofrer muito, porque, como eu falei pra vocês, eles vão ter também o seu lucro menor, porque vão ter o imposto de renda cobrado sobre todo o lucro. E aí, obviamente, sobra menos pra distribuir de dividendos pro Tanaquinha. Nessa brincadeira também entra vivo, tinha a parte de telecomunicações, que também distribui boa parte dos seus rendimentos através de juros sobre capital próprio. E tem alguns setores que podem ser beneficiados, e tem também a parte de varejo, a parte de tech também, a parte de aviação. Normalmente são empresas que não distribuem muitos dividendos, nem juros sobre capital próprio. Então, já de cara, obviamente, elas vão se beneficiar em relação a essas outras empresas, porque vão poder utilizar do capital pra crescer, feito umas vaca doida agora que os juros estão caindo. Agora, a parte bastante triste, zero perene, é também que os dividendos devem ser tributados em 15% também. Isso, como eu falei pra vocês, é um socão direto? É um socão direto. Mas a gente minimamente estava ali, já se preparando, né? Porque o Paulo Guedes também falava muito sobre essa tributação de dividendos, que é uma forma justa de devolver ali pra sociedade ou tentar equalizar essa disparidade social gigantesca que a gente tem no Brasil. Então, é uma das formas que eles vão encontrar pra arrecadar mais. E olhando os dividendos, a gente tem exemplos de vários países, mas o que é mais citado e mais próximo, já que você investe lá fora também, são os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, os dividendos são taxados até 30%. E aí, o que acontece é que não tem um barce lá, não tem a perenidade pura, o rei dos dividendos, apesar de muita gente lá também gostar dessa parte de renda perene. Mas o Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor do mundo, ele gosta muito de distribuição de dividendos. Ele fala assim, ó, vamos pro pai, que o pai acaba recomprando as próprias ações, que esse é um dos principais instrumentos. E aí, só, mas como isso vai ajudar, tá, né? Como vai ajudar o japonêsinho aqui do outro lado a ganhar mais dinheiro? Você recompra de ações. E quando você recompra ações, você diminui o volume de ações e você passa a ter mais participação na empresa. Então, toda vez que você é uma recompra de ação, é interessante, porque você vai lá na frente, né, receber mais dividendos, caso você utilize essa estratégia de dividendos, ou vai ser maior dono de uma maior parte de uma empresa, que é o que acontece lá nos Estados Unidos, principalmente. E aí, como que fica essa estratégia de dividendos? Então, essa estratégia perene, barceana, carteira de dividendos, vai ficar exatamente igual. Boa parte vão continuar distribuindo ainda, provavelmente, o mínimo, como falei pra vocês, não pensando em nóis, né? Pensando no grande acionista que vai receber R$ 250 mil, que aí vai ter que pagar os 15% de imposto de renda. Então, o bagulho vai ser, talvez, distribuir um pouquinho menos, distribuir mais bônus, de repente. E aí, vai ter que entender direitinho como vai ser essa passagem de bastão, né? De um sistema pra outro, porque pode acontecer como aconteceu lá em 2021 e 2022, quando as empresas passaram a distribuir, feito umas vaca doida, pensando que talvez CIPA teria tributação. Então, inclusive, no meu escritório, a gente teve que antecipar uma distribuição de dividendos que a gente tinha. Por que, Brasil? Porque talvez seria tributado, né? E como a gente recebia boa parte do nosso dinheiro, ou todo o nosso dinheiro como dividendos, a gente teria que fazer esse movimento. Então, não é só no mercado acionário, né? Porque o mercado acionário é só uma simulação, uma matrix do mundo real, né? Então, no mundo real, tem tantas complicações tributárias, vocês nem têm ideia e talvez nem queiram ter. Mas aí, pode acontecer isso aqui. Esse ano ainda, de pegar essas empresas que, de repente, vão distribuir muitos dividendos, dá uma antecipada pra correr, feito uma vaca doida. Só que tem uma grande questão, que aí é um ponto legal pra você ficar de olho aí, Tanacão, e abrir esse olho aí, é porque tem que ficar claro, né? Se for, falar assim, mano, vamos pegar retroativos, os caras vão distribuir tudo agora, e você pode se beneficiar aí de receber essa última leva de dividendos sem imposto de renda. Agora, se falar assim, não, mano, só partir de 2024, aí dá tempo das empresas se prepararem, né? Pra poder ficar tudo mais perene e lindo. Então, talvez esse ano seja também um dos melhores anos de dividendos vistos na história, justamente por causa dessa possível antecipação de dividendos, que eu acho que dessa vez não vai ocorrer, mas é bom você ficar ligeiro aí e aproveitar também pra receber essa última levada se você quiser continuar com essa estratégia de dividendos. E a parte melhor disso também, além de sair a compra de ações, é o fato de que se a empresa retém mais dinheiro, ela vai ter mais dinheiro pra investir e aí lá na frente, que o investidor de longo prazo seja melhor, né? Vocês viram essa conta que eu fiz pra vocês aqui? Ela sobrava 70 contas aqui. Então, se a gente tiver, por exemplo, o fim do juros sobre capital próprio mais essa tributação dos dividendos, as empresas têm que reter mais caixa, né? Pra não gastar tanto dinheiro assim com impostos. E aí, obviamente, ela pode utilizar pra poder crescer mais. Então, cada vez mais é importante também você olhar a empresa que é boa alocadora de capital. Lá atrás, na época, que dividendos não era tanta moda assim, que as ações cresceram 250 e 10%, falava-se muito isso. e falava, não, vou deixar o meu dinheiro, vou receber dividendos, ou vou botar a mão do Jeff Bezos, por exemplo, que fez a empresa dele crescer um milhão de vezes. Ou no Warren Buffett, ou no Zuckerberg, ou no Elon Musk. Então, esses caras aí estavam muito na moda se dizer isso. Lá pra 2017, 2018, porque as empresas estavam crescendo, feito umas vaca doidas. E aí, hoje, tá muito na moda os dividendos, mas não se esqueça que o Peter Lynch, por exemplo, ele gostava dessas empresas que multiplicavam, feito umas vaca doidas e quase não distribuíam dividendos. E aí, nessa hora, é importante você olhar se você quer seguir uma estratégia ou outra, ou tentar mesclar as duas para que você consiga respeitar sempre as proporções da carteira de investimentos. E falando isso, todo mês, o japonês manda a readequação das carteiras de um conservador moderado e arrojado para os Tanakas, que preenchem o perfil de investidor lá no Investir e Costar. E, Tanakão, me conta aqui se você gostou ou não gostou dessa novidade, de dividendos. Eu, como falei para vocês, eu odeio qualquer tipo de tributação a mais, porque a gente sabe que o governo, infelizmente, como a gente falou de bom alocador, é um mau alocador de capital. Então, não dá para saber o que eles vão fazer com esse dinheiro a mais que vai entrar. Normalmente, vai parar num lugar só que a gente nem tem ideia onde é e nunca vê esse dinheiro. Mas a gente sabe também que o Brasilzão é gigante, tem uma disparidade social gigantesca e que, infelizmente, seria melhor essa distribuição, como os bilionários fazem, distribui tudo para empresas, eles vão lá e fazem eles mesmos para conseguir mudar ali a pessoa do lado ou algumas pessoas do lado para ir tentando fazer esse efeito. Mas é muito difícil essa situação, né? Então, o japonês tenta e você também, peço eu que você faça isso, tente ajudar ali o Tanakinha do lado a começar a investir, a ajudar, porque é que o estilo postal japonês está aqui, a gente sabe que tem o escritório lá e que é investimentos e eu paro minha vida de empresário, empreendedor para poder ajudar vocês aqui do outro lado para conseguir vocês ajudar mais ou até a pirâmide do bem, meu Deus do céu, a pirâmide do bem para que o Brasil e as coisas aos poucos vão mudando e eu acredito eu que já mudou bastante, mas tem muita coisa ainda para mudar. Então é isso aí, Tanakão. Aqui embaixo vão ter planilhas, e-books, vai ter o link da assessoria do Japão também, da minha equipe, acima de 40 mil reais, vai ter tudo ali, troca de assessoria na Avenue, um monte de coisa para vocês cuidarem melhor do dinheiro de vocês. Não tem custo nenhum para o Tanakinha aí que se inscrever. É isso aí, beijinho no free, ficar longe de vocês, mas eles me abarem, vestirem de gozar, as coisas.